Eu tava dando bombada, eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, eu implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Eu na sua liberdade, provisora, vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu implorei pra voltar